Oi gente, eu sou a Ellen Chagas, para quem não me conhece, esse aqui é o meu canal e eu estou fazendo uma resenha aqui no canal falando sobre o meu fogão novo da Daco. Aí o que acontece? Nos comentários do primeiro vídeo, uma pessoa me perguntou como que era a parte de trás do fogão e pediu para eu fazer um vídeo mostrando para vocês como que é a parte de trás do fogão. Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês como que é, respondendo essa pessoa que perguntou, que eu não me lembro agora, não vem na minha memória o nome dessa pessoa que me fez essa pergunta, mas eu vou fazer um vídeo, com certeza vai ajudar ela, responder ela, que ela vai poder ver, né, porque eu até respondi ela, mas vendo é melhor. E ela me pediu mesmo para fazer um vídeo, que aí ela iria ver e ia ficar melhor. Aí eu vou mostrar para vocês, aí também quem tiver dúvida exatamente como é o fogão na parte de trás, já vai ficar sabendo também. Vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o fogão, ó, meu fogão, e essa aqui é a parte de trás dele, tá vendo? Vou mostrar para vocês direitinho, ó, a parte do nosso gás, né, a borracha, e os adesivos aqui que vieram na frente ou foram aqui atrás. E aí você pode jogar fora, né? E aqui tem uma abertura, olha, no fogão, tá vendo aqui, ó, ele deve ter aqui uns 15 centímetros aqui, uns 10 centímetros, quer dizer, aqui, aqui, nessa parte aqui, e a parte dele aqui dentro, olha, dentro dele, aí vem essa abertura aqui, só. Essa foi a dúvida também dessa menina, que ela me perguntou se ele era todo fechado, se tinha uma abertura aqui em cima, mas não, a abertura aqui nessa parte de cima, ele é todo fechadinho, ó. E aqui na parte de baixo, ele tem essa abertura aqui, e mais 10 centímetros aqui do chão, ele é aberto. E é assim, gente, a parte de trás desse fogão, que é o fogão dado, que é o inglês de chão, tá? Mesmo de vidro, eu já explico pra vocês. E aí, ele, eu tô usando ele, gente, o forno eu usei, mas eu vou fazer um outro vídeo falando pra vocês como que é o forno. E outra coisa, eu vou fazer um outro vídeo também, gente, mostrando como que eu limpo aqui, tá? Limpando a mesa, como eu faço a limpeza do fogão, tá? Depois, gente, eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como que eu faço a limpeza do fogão, tá? Então, gente, aí, ó, pra quem me perguntou como que era a parte de trás do fogão, tá aí. Essa é a parte de trás do fogão, quero ter ajudado, né? Porque é bom a gente saber, né? Às vezes a gente quer comprar um fogão e quer saber como que ele, os detalhes todinho, né? Aí, aqui, eu tô mostrando pra vocês. Aqui é a parte do lado, ó. Do lado, ele é assim, né? Todo inócio. Também, tá? Então, tá aí o vídeo. Ó, deixa o seu like, comenta se você gostou, Se você quer que eu faça um outro vídeo explicando alguma outra coisa. E eu ainda não fiz o feedback dizendo que eu gostei, assim, O que eu não gostei, porque até o momento eu gostei de tudo. Então, eu tô esperando mais pra frente, né, gente? Porque eu acabei de comprar o fogão, o fogão tá super novo. Então, mais pra frente eu vou dizer, Ah, eu não vou seguir. Eu achei que aqui nessa parte, assim, não foi legal. Então, até o momento eu não... Não tem nada de dormir pra falar. Mas eu vou fazer um vídeo depois, lá pra frente. Falando que se eu não gostei, ou se eu gostei de tudo mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Ah, comenta se vocês querem alguma outra coisa. Se você quer fazer uma outra pergunta também. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.